Em 2016, o Crédito Agrícola, em parceria com a Rede Inovar, continua a apostar na inovação e no empreendedorismo em Portugal. Pelo terceiro ano consecutivo, organizámos o nosso prémio e o ciclo de seminários. Hoje, a tecnologia está presente em tudo o que é inovação no setor agrícola. É para promover esta nova agricultura que o Crédito Agrícola lança, ainda pelo terceiro ano consecutivo, este seminário. Procuramos novas ideias, novos projetos, novas tecnologias que auxiliam os seus promotores a desenvolver o seu negócio em parceria com instituições do conhecimento. É um prazer e um dever estar aqui, porque uma iniciativa que visa promover a inovação e o empreendedorismo não podem deixar de merecer do Governo todo o apoio e todo o aplauso. Inovação e empreendedorismo, felizmente, já se tornaram uma constante na nossa agricultura. A agricultura portuguesa é cada vez mais uma atividade de grande sofisticação tecnológica. Não nos esquecemos dos vencedores das edições anteriores e fomos perceber o que há de novo. Foram 11 as conversas e muitos os conselhos para os futuros empreendedores. Foram muitos os projetos com potencial e não foi fácil a tarefa do nosso júri. Foram 12 os projetos selecionados e ainda na corrida para o prémio. Esta é a forma de divulgar e reconhecer o que de mais inovador se faz em Portugal na agricultura, agroindústria, floresta e mar. O contacto com estes projetos finalistas tem uma relação de ganho a vários níveis. Tem na inovação que estes próprios projetos nos apresentam, no reconhecimento do empreendedorismo que existe, nomeadamente no setor florestal, e estou a destacar do setor florestal, os projetos são de uma riqueza fantástica. O futuro nasce no presente para os premiados deste ano.